Olá, meus amigos de longe e de perto. Tudo bem com vocês? Esperem Deus que sim. Certa vez, um pai tinha dois filhos. O mais moço dele falou, pai, dá a minha futura herança, né? Já adianta, que eu quero ir embora, né? Eu quero sair nesse mundo afora, né? Fui conhecer, né? Como que era lá fora. O pai ficou na fazenda com o outro filho dele, né? Aí lá onde ele estava, desperdiçou todos os seus bens. Enquanto não tinha dinheiro, tinha amigos. Depois, ó, cadê os amigos? Ó, o dinheiro se foi, né? E assim aconteceu. E o pai, todos os dias, ia até o portão olhar. Estava assim olhando longe, sabe? Meu filho estava vindo, vai, meu Deus, que ele... Aí o coração do seu pai disparava de alegria. Não era, não era, não era. Até que um dia que o filho caiu em si, falou, vou botar o meu pai, vou pedir perdão, né? E ele foi, gente, o que aconteceu? Encontrou o pai de braços abertos. Assim somos nós, esse filho, né? Deus é o Deus que está de portas abertas o tempo todo nos esperando, né? Então vamos chegar até Deus enquanto as portas são abertas, né? Meu nome é Eleni, falo aqui de Assis. Que Deus te abençoe. Seja bem-vindo ao meu canal. Muito obrigada por se inscrever. Vamos louvar a Deus. A música chama Portas Abertas. Jesus está te esperando. O que você está esperando para ir até Jesus? Convide-o para entrar em seu coração e ele vai entrar. Amém? Amém.